Oh Mestre Luz Sem ensinar o meu irmão Que não quer ver o sol de outrora E faz de hoje a escuridão Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Oh Mestre Luz Me diz agora O que é que eu faço do prazer Que eu sinto pela vida fora Só de pensar que eu vou viver Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Não deixe eu morrer pra convencer Que a metade em mim já cria Transcrição e Legendas Pedro Negri